Vamos para a notícia aqui, porque eu acabei de receber a informação de que a sede do Conselho Tutelar do centro de Londrina foi invadida mais uma vez por criminosos. Ela fica ali na rua Belém e parece que ela amanheceu arrombada hoje. Levaram o celular, que é usado pelos plantonistas lá do Conselho Tutelar, saíram remexendo tudo. Vamos entender o que mais eles levaram? Até porque é a décima vez que eles invadem o local este ano. Rafa, não está errado não, Rafa. A gente está terminando o quinto mês do ano. Dá uma média de duas invasões por mês desde janeiro. Está certo isso, Rafa? Está certo e está complicada a situação aqui, viu, Juliano? A gente, inclusive, vai entrar aqui na sede do Conselho Tutelar aqui da rua Belém para poder mostrar como que os bandidos agiram mais essa vez. Para quem não sabe, aqui a rua Belém fica bem aqui pertinho da Avenida Leste-Oeste, aqui na região central da cidade. E esse Conselho, Juliano, ele atende não somente a região central, como também parte da região leste e também a região norte. Olha só, eles entraram aqui por essa tela, os bandidos durante essa madrugada, entraram por essa tela, caíram aqui nesta parte da cozinha, e aí eles acabaram revirando praticamente toda uma sala que fica bem aqui no cantinho. A gente também vai mostrar aqui para o nosso telespectador e conversar com a coordenadora aqui do Conselho Tutelar. Olha só, essa sala que acabou sendo invadida pelos criminosos. Eles vieram nesta mesa aqui da coordenadora, levaram os vale-transportes e também o celular. Quem vai falar com a gente aqui, falar mais a respeito desse crime, é a Márcia Moura, que é a coordenadora aqui do Conselho. Márcia, mais uma dor de cabeça para vocês. Vocês não estão conseguindo atender as situações emergenciais por conta do furto do celular? Boa tarde. Boa tarde. Sim, eles entraram mais uma vez e levaram o nosso telefone celular, que é um telefone que... São cinco sedes e cada sede tem um telefone de plantão. Hoje a gente só está atendendo com o telefone fixo, né? No 1, 2, 5 e as ligações normais. Já é a sexta ou sétima vez que o vandalismo, a população, acaba entrando na sede e deixando um pouco o nosso serviço... Nosso serviço complicado da forma de atender e uma falta de segurança também, né? Porque criança é proteção e a gente às vezes se sente um pouco desprotegido, né? E o sigilo também, né? Porque é um vandalismo, né? Entrar e retirar alguns pertences que é usado para a própria população. Ou seja, se tiver alguma situação, por exemplo, de abuso, de menor, aqui na região central, nesse exato momento, a pessoa quiser ligar para o plantão aqui do Conselho, não tem como? Hoje a gente não tem telefone de plantão. Só os telefones fixos ou 1, 2, 5 também, que vai cair na sede central ou nas outras 4 sedes que tem na região de Londrina. Agora, do Vale Transporte, que acabou sendo furtado, foram 30 passes. Como é que funciona isso aqui no Conselho? A pessoa que às vezes precisa procurar algum outro serviço de acolhimento, vocês acabam oferecendo isso de graça. E agora, com esse furto também, não tem mais por isso? Sim, são 5 conselheiras. Cada conselheira tem em média de 30 passes, 25 passes, né? E um das conselheiras ficou sem o Vale Transporte, né? Que vem aqui, são 25. Porque, assim, às vezes o usuário vem e precisa se deslocar até a Onucria, CRAS, CREAS, e a gente acaba fornecendo o Vale Transporte, né? Para ajudar as pessoas a chegar até esses locais para ser atendido. Agora, Márcia, tem uma promessa da Prefeitura de mudar aqui a sede do Conselho, até porque foram vários furtos somente neste ano. Como é que está isso? Vocês receberam alguma resposta recente? Sim, a gente tem uma sede que está sendo reformada, né? Que é o CSU, mas praticamente uns 4, 2 meses, a gente vai estar se deslocando da sede para uma sede mais segura. Tá bom, obrigado mais uma vez a Márcia Moura, coordenadora aqui do Conselho Tutelar da região central da cidade. Então, é essa a situação, Juliano. O celular de plantão aqui do Conselho acabou sendo furtado, eles estão atendendo pelo celular fixo e também pelo 1, 2, 5, mas fecha aí o horário comercial e aí o celular de plantão, fica uma equipe de plantão, né? Mas aí não tem mais como eles atender esses casos emergenciais. Então, os bandidos pularam aqui, tiraram a tela aqui da cozinha e provocaram esse escrago todo, Juliano. Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. Está vendo as imagens do nosso serenho do Piva no local ali? Realmente, tá? É um prédio que não oferece a segurança necessária para funcionar como sede do Conselho Tutelar. Porque se já pela décima vez arrombaram esse ano, quer dizer, não pode deixar nada de valor lá. Deixaram o celular, que é o celular usado no plantão e levaram. Levaram os passes, que é o que a conselheira estava dizendo, esse passe que é entregue. Às vezes alguém vai lá procurar um serviço, não, você vai ter que ir no outro Conselho Tutelar, você vai ter que ir na Secretaria de Assistência Social. Eles entregam o passe, até porque quem vai lá, geralmente, são pessoas humildes que precisam desse acolhimento. Levaram tudo, né? E só não levaram mais coisa porque não tinha mais nada lá, porque, com certeza, nas outras nove vezes que praticaram crimes que entraram na sede esse ano, já tinham levado outras coisas, né? E não adianta, gente. Não vão conseguir botar um vigia ali 24 horas por dia, não vão, porque isso não acontece em prédios municipais, nem em creches, nem em postinhos, em lugar nenhum. E aí o risco de novas invasões é enorme. Eu não vejo uma outra forma de resolver isso que deixar essa casa que, aliás, já está precisando de uma reforma, já está precisando do Conselho de Novo Espaço, faz tempo, né? Eu não sei como é que está aquela conversa da Prefeitura com a Sercontel, por uso daqueles prédios da Sercontel, que estão pela cidade aí, operantes que não servem para nada. Eu acho que se houver uma conversa, pelo menos a sessão do espaço pode ser feita. E aí, de repente, o Conselho Tutelar passe a funcionar num espaço com melhores condições. Estou dando só uma ideia aqui, tá? Porque não dá para deixar mais nessa casa de modo algum. Valeu, Rafa! É só meio-dia e 12. E aí, de repente, o Conselho Tutelar